Acho que é aqui o canel. Aquela bola do cãozinho. Eu acho que encontrei ele. Já tenho que saber onde ele tá. Ai, que coisa. Vou ter que procurar sozinha. Tem alguém aí? Ué, não tem ninguém? Essa deve ser a sala do médico. Eu acho que não devia ter entrado aqui. É muito perigoso. E se alguém me achar? Melhor eu não mexer em nada. O que é isso? Tá parecendo o pé de cachorro. O que vocês acham que é? Será que é o pé do cãozinho? O que fizeram com ele? Tadinho. Calma, menino. Não precisa latir. Você não quer uma família nova? Então, tem que deixar a doutora te examinar. O coração tá bom. Só falta umas injeções pra você não ficar dodói. Hã? Pode liberar o próximo, Severino. Quem é o próximo? Eu sou a próxima, doutora. E como é que se chama a mocinha? Maria Antonieta. Tá batendo, né, doutora? Tá sim, princesa. Não se preocupe não, viu? Ufa! Ainda bem. Hora da injeção. Pode liberar o próximo, Severino. O que faremos agora, Manu? Calma, Sophie. A gente não sai daqui enquanto não encontrar ela. Ei, ei. Condizencinha, por favor. Oi, meu bem. Posso te ajudar? Pode sim. Você tá aqui sozinha? E eu preciso ir muito, muito rápido no banheiro. Eu tô apertada. Tô com piriri. Ah, sim. O banheiro é logo ali. Me acompanhe. Deixa não. Agora, além de dor de barriga, eu tô encrencada. Como eu vou explicar pra moça que eu tô meio chuco? Com licença. Oi, moça. Vem que posso ajudar? Então, é que eu perdi minha irmãzinha. Você viu ela por aqui? Sua irmãzinha? Como ela é? Ah, ela é loirinha. Parecida comigo, só que menor. Ah, sim. Eu vi ela. E por sinal, ela tá lá no banheiro. No banheiro? É. Ela tava meio estranha. Disse que tava com piriri. Posso ir lá, moça? Claro. Vem aqui, eu te mostro o caminho. Não sei não. Acho que fiz soquinha. Tô frita. Quem vai trocar a minha fraldinha? Ela tá toda chuja. Queria que a Sophie estivesse aqui. É logo ali. Aham. Ah, essa não. Pessoal, tá cheio de mosquitinho aqui. Por toda parte tem bicho. Como eu vou limpar essa chujeira? Eu já sei. Vou jogar tudo na privada. E dá descarga. Vai embora, cocô pedido. Vai embora. Cedo. Agora ninguém vai saber que eu fiz cocô na fralda. Tô entrando. Dá licença. Bu? É você, menina? Sou eu, Sophia. Ah! Ih! O que houve, Bu? Por que você tá desse jeito? Que jeito, Sophie? Desse jeito, peluda. Você já se olhou no espelho? Ah, Sophia. Eu não. Tá tão ruim assim? Bu, você tá igual um lobisomem. Eu já tô com dor de barriga. Só isso. Onde você tava, Bu? É, eu tava procurando um cãozinho. O que você comeu pra ficar desse jeito? Não comi nada. Só tomei, né? Hum, deve ter sido isso. O que você tomou? Ah, eu tomei um chuquinho azul. Que tava lá na sala do médico. Pode ver se quiser. Ah, deve ter sido isso, então. Você deve ter tomado algum remédio pra cachorro. Sophie, você tá me assustando. A gente vai ter que pedir ajuda, Bu. Tá bom, Sophie. A gente pode pedir. Eu não quero ficar assim do jeito que você tá falando, que eu tô. Sophie. Ai, Bu. Pode ir indo. Eu só vou fazer uma coisinha. Eu não vou a lugar algum sem você. Eu já te perdi duas vezes só hoje. Não vou perder de novo. Tá, então espera aí. Já vou no banheiro, rapidinho. Nossa. Não pode dar tão ruim assim, gente. Eu nem fiz nada. Esse papel vai me ajudar a sair daqui. Sem passar vexame. Deixa eu me enrolar aqui. Vamos, Sophie. Tô pronta. Pra que isso, menina? Ficou pior. Nossa. Como pode ficar pior se já tava ruim? Ai, Bu. Só falta você ficar assim. Mamãe me mata. Mamãe te mata, Sophie? Eu que morro. Vamos chamar alguém, vai. Antes que você fique assim pra sempre. Aqui. Mas não é pra mexer em mais nada, tá? Eu vou buscar ajuda. Mas Sophie, e se alguém me ver? Eu não quero ficar aqui sozinha. Mas se você for comigo, aí sim que vão te ver por aí, né? Eu não demoro. Mas me promete duas coisas. Você não vai sair daqui e também não vai tomar nada? Não. Eu prometo. Então tá. Me espera. Ah, entendi. Então você já tomou vacina? Hum, acho que deve ser por aqui. Com licença, doutora. Me desculpe interromper sua consulta. Pois não. Está tudo bem? Comigo sim. O problema é minha irmãzinha. Ela tomou algum remédio desse canil e agora tá parecendo um lobisomem. Lobisomem? Explica melhor. Ela tá com o corpo cheio de pelo. Até na cara tem. Entendi. E onde ela está? Na sala ao lado, doutora. Será que você pode ver ela? Claro, vamos lá. Doguinho, eu já volto. Se comporte, ok? Doutora, aqui está ela, veja. Nossa, e desde quando ela tá assim? Então, eu encontrei ela. Então, eu encontrei ela já era de tarde e ela tava desse jeito. Tá bom. Olha, eu vou ter que examinar ela melhor. Se quiser, pode aguardar na sala de espera. Não vai demorar. Tá bom. Muito obrigada, doutora. E então, mocinha? E então, mocinha? Me conta. O que foi que você tomou? Então, né? É que eu tava procurando um cãozinho. Sim. E aí, me deu sede. Sim. Aí, eu vi um chuquinho azul e tomei. Tinha uma figura vermelha na frente? É, tinha. Aquele remédio é vitamina pra cachorro. Você não poderia ter tomado. E agora? Calma, nós vamos dar um jeito. Eu só preciso ver a fórmula certa no meu livro. Mas antes, deixa eu te examinar melhor. Tá bom. Primeiro, vamos ouvir esses batimentos. Agora o ouvido. Deixa eu ver aqui. O outro. Olha, realmente, o suco que você tomou afetou um pouquinho. Mas nós vamos resolver isso. Não precisa se apavorar. Doutora, eu só não gosto de injeção, tá? Mas se for preciso, você vai precisar tomar. Ah, tá então. Se for o caso, eu tomo. Fazer o quê? Eu já volto aqui. Tá bom. Vamos ver o que temos aqui. Esse não. Fórmula pra gatos? Não. Crescimento de coelho? Não. Caso em que o paciente vira lobisomem. Ora, ora. Acho que tá aqui a solução pra minha paciente. Deixa eu ver. A Bu tá lá. Sendo examinada pela doutora. Ai, Sofia. Eu quero ver ela. Eu também. Espero que ela melhore, né? Hum. Pelo que tô vendo aqui, eu vou precisar de planta seca pra poder fazer a poção. E aqui a espuma da beleza. Vamos começar. Acho que duas colheres de água dá. Esses comprimidos de coração são excelentes também. Vou pôr um pouco. Uma pitada de planta seca. Melhor eu misturar bem aqui. Desse jeito, acho que tá bom. Algumas gotinhas desse daqui. Não pode faltar. E por último, a espuma da beleza. Conforme tá no livro. Acho que tá quase no ponto. Será que falta alguma coisa? Melhor eu ver no livro, pra não ter erro. Aqui tá escrito. Para funcionar a mistura, Deixe ela descansar por uma hora. Assim está bem. Agora, acho que é só deixar aqui um pouquinho. Depois eu volto pra ver. Nossa! Olha só como ficou perfeito. Vai funcionar. Prontinho. Olha o que temos aqui. Mas doutora, essa poção tá esquisita. Eu sei, mas ela vai curar você. Tá bom então. Daqui eu tomo. Tô. Pronto doutora. Tomei tudo. Muito bem. Agora, é só me acompanhar até a sala do lado. Doutora, tem mesmo que tomar injeção? Eu não queria. Eu sei. Mas faz parte do tratamento, Bu. Vem aqui. Vou fazer a limpeza do local. Tá. Vamos lá, Bu? Ah não, doutora. Ai, essa não. Volta aqui, Bu. Vai ser rápido. Não tem outro jeito? Eu tô com medo. E você quer ficar assim, é? Eu não quero. Então seja corajosa. Você vai ver, não é tão ruim assim do jeito que você tá pensando. Vamos lá? Ai, por que eu fui tomar aquele suco lá, viu? Que coisa. Ai, doutora. Já terminou? E então, doutora? E minha irmã? Olha, sua irmã tá de repouso. Eu fiz todo o tratamento dela. Acredito que daqui a pouco ela já vem te ver. Não se preocupe. Deu tudo certo, viu? Foi um sucesso. Ai, que bom, doutora. Muito obrigada, viu? Precisando é só me chamar. Espero que ela não apronte mais. Até. Até. Sofia! Oi, Bu. Que bom que você melhorou. Ai, irmã. Eu tava com tanto medo. Achei que ia ficar que nem lobo pra sempre. Ai, Bu. Isso é pra você aprender que não se deve tomar tudo o que vem na frente. Ai, Sophie. Mas eu nunca faço isso. Já fiz hoje, né? É. Ainda bem que você tá normal agora. Mas a gente precisa ir embora. A Manu tá esperando. Já deu tchau pro pessoal? Não. Então pode dar tchau. Tchau, pessoal. Agora eu tô bem bonita, ó. O que vocês acharam? Gente, corre lá e se inscreve no nosso canal. Tem outros vídeos super legais pra vocês assistirem. Beijos, meu e da Bu. Tchau. 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 O que é isso?